Fala molecada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo do Perebinha, episódio pegando fogo logo de cara, oitavas de final. Saiu o sorteio das oitavas e a gente já vai pro primeiro jogo que é contra o Olímpia do Paraguai. A partida não é na nossa casa cara, a gente tá aqui no Paraguai, vamos tentar fazer um grande jogo pra decidir tudo no Beira Rio. E se você tá amando a série, tá ligado, explode esse botão do like, isso ajuda demais. Ativa o sininho, me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2 e vamos pra cima, moleque. Vamos que hoje tem o pai, o pai tá on. É que o Perebinha, mano, quer mostrar que vai ser sim o cara dessa Libertadores. Autoriza o árbitro, vamos pra cima, Olímpia e Inter. Vamos proteger, que marcação tá em cima. O Tapa, bola de novo com ele. Esticou, vem Inter, vem na pressão. Perebinha dominando, distribuindo na esquerda, passando na linha de fundo, dá pra bater no gol. Oh, manda pra fora. E o maluco ali, mano, reclamou com a gente. Ele queria a bola na área e realmente era melhor ter tocado. Passou o Pereba, pediu o lançamento, bola nas costas da marcação, vamos cruzar. Olho no lance, na trave. Na trave essa bola. O time tá jogando muito melhor que o Olímpia. A gente é só pressão nesse momento. Aí, Pereba, tenta puxar pra bater, marcação tá em cima, cara. Eles vêm igual o carrapato. A abertura agora pra direita. Vamos ver se a gente consegue achar um espaço aqui nessa defesa do Olímpia. Perebinha vem correndo, pé de atrás. Vai, mano, vai. Pra soltar aquele canudaço, cortou pro meio de canhota. Bora que bora. Tem passagem. Boa, boa. Olhou pra área, cruzamento. Agora tem dentro. É gol do Inter. Gol de Carlos Palácios. Na assistência do Perebinha. O time tá pressionando. O time tá comendo o Olímpia na bola. E esse gol, mano, era só questão de tempo. Vem, bola lançada pro Pereba. Ele domina, a marcação veio. Vamos lá, levantamento de novo. Mais uma assistência. Não deu, mano. Finalização errada. Vamos lá, vamos lá, Pereba. Recebe o passe. Ficou de frente. É gol do Internacional. É gol do Internacional. Perebinha marca um segundo. E uma vantagem enorme até aqui pro jogo do Beira Rio. O toque. Tá, Bela. Aparece de novo. Agora vem mais uma, vem mais uma. Vamos pra dentro. Corta pro meio. Acha espaço. Dá um toque. Olha o terceiro. Perdeu. Tá aí, manos. O primeiro jogo, então. Vitória por 2 a 0. O Grêmio também, nosso maior rival. Bateu Caracas pelo mesmo placar. O Corinthians na Arena Neoquímica, 3 a 0 pra cima do New Old Boys. E o Flamengo perdeu no Maracanã pro Boca por 4 a 2. Cumprindo a suspensão aí pela expulsão, mano. No último jogo, batemos o Santos por 3 a 1. Bom demais. O time sobe pra sexta colocação com 19 pontos. O Santos é o líder. Meu amigo. Apagão no estádio aí do Red Bull Bragantino. O Nabi Abishedi tá sem luz, cara. Só ali o túnel de acesso aos gramados que tá todo iluminado. Os refletores nesse momento apagadíssimos. Como que a gente vai jogar bola dessa forma? Sem luz. O jeito é simular a partida e a gente perdeu por 1 a 0 pra eles, cara. E caímos pra oitava posição. Beira Rio numa noite chuvosa. A gente vai encarar o time do Bahia e tem o seguinte. Depois desse jogo, a janela vai abrir e já tem cogitação do Perebinha estar pra receber uma oferta do futebol europeu. Será que esse pode ser o último jogo dele com a camisa do Inter? O que vocês acham? Vamos lá pro jogo. Autoriza o árbitro. Bola tá rolando, molecada. Bora, irmão. Bom passe. Ele faz o giro. Deu o corte na marcação. Falta nele. Falta pro Inter bater. O cara... Nossa, mano. Não é de uma inteligência. Bateu rapidinho. Bola volta. Perebinha. Arrisca de longe. Tem espaço, mano. O Bahia tá marcando só dentro da área. A gente tem chute pra dar de fora da área. Vamos arriscando. Só que essa aí, mano, foi uma bola recuada pro goleiro. Falta perigosíssima pro Bahia. E a toca no travessão. Kika na linha. E não entra. E colou o baiano. Tentou de novo o Lucas Mugni com a posse de bola. Cruzamento no primeiro pau. Bola longe. Vamos lá. Pediu. Vai, vai. Manda de... Nossa, velho. E pegou na veia. No rebote. Tá dentro. É gol do Internacional Gustavo Maia. Perebinha mandou uma paulada ali. Salvaram. E no rebote o Gustavo pegou na veia. Tem, tem, tem. Um bolão pro Perebinha. A linha de fundo é só rolar pra alguém. Mas erramos. Falta do Bahia. É bola. Quase na rede. Eita, goleiro bom. Podemos fazer mais um, hein? Podemos sim. Bola na linha de fundo. Perebinha rolou. Limpou. Bateu. É rede. Gol do Internacional. Pra fechar a tampa do caixão. Colorado 2. Bahia 0. Bola na medida. A defesa deles fora de posição. Voltando aí pra marcar. Perebinha faz a jogada toda. E balança a rede. E o moleque brabo. 86 de overall com seus 20 anos de idade. Perebinha tá só crescendo. Internacional com a vitória subiu pra sexta posição. E estamos a quatro pontos dos líderes Santos e Palmeiras. E a janela acaba de abrir. Já tem oferta. Já tem oferta e não foi a gente que pediu. É oferta do Inter. Eles estão querendo renovar o contrato. Já que eles só fizeram de um ano, mano. Acharam que o Perebinha não ia vingar. A incrível oferta agora é até 2027. Com 25 milhões de salário anual. Mano, não, não. Não vamos aceitar, mano. Porque provavelmente essa é a nossa última temporada aqui no futebol brasileiro. Antes de irmos pra Europa. E, manos, pensem comigo. Amigo, estamos em 2023. O contrato ali até 2027. E a cada ano 25 milhões. Ou seja, são quatro anos. A gente tá recebendo 100 milhões de reais pra permanecer no futebol brasileiro. Olha que incrível isso. Amistoso da seleção, empatamos com a Holanda em 1x1. E vencemos a Itália por 2x0. Na verdade, vencemos a Itália por 1x0. Agora, bora pegar o Flamengo. E ainda tem outros grandes duelos antes do fechamento do primeiro turno. Estádio do Maracanã. Vai ter jogão. Inter e Flamengo. Bola já tá rodando. Primeira excelente chance é do nosso time nessa bola por cima. Mas o cara furou. Pegou mal demais no chute. Tô livre. Tô livraço. Vem bola. Pereba de cabeça. Quase, quase o primeiro gol de cabeça na carreira dele. O Neneka pegou. E jogada foi top, hein? Cruzamento perfeito pro Pereba. Bora pedir. Ela vem por cima. Perebinha de cabeça novamente. E o Neneka bem posicionado. Flamengo inicia o segundo tempo com tudo. Mas essa perna direita do BH tá bichada. Cabral. Daniel Cabral marcando. Achou um espaço o Perebinha. Mateuzinho vai tomar bola pro Flamengo. Batida pra cima. Vamos lá. 41 minutos. Dá pra acreditar na vitória. É sim, senhores. É o que a gente tenta. Perebinha tentou passar. Deu falta, hein? Juizão foi do nosso lado. Vamos lá. Estica ela na direita. Acha espaço. Vai, vai. De novo. Devoa. Ai, mano. Manda rasteiro, velho. Pra que que deu essa cavadinha pra entregar a bola pros caras? O Inter tem a última jogada da partida. Enfiada de bola no Pereba. Tocou. Vai, Edenilson. Acha espaço no meio. Vai bater. Não bate. O toque é no Pereba. Tabelinha. Boa demais. Ah, vai, 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 vai. Ele ganha. Ele toca. Eu apertei errado, mano. Era pra dar um corte. Volta. Ah, não. Não, 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 não. Para, para, velho. Para de lançar uma bola bizunha dessa. A gente até atravessou a placa de publicidade. Na hora de fazer o gol, mano. Apertei o botão de tocar só e não deu o corte. A gente perdeu a chance. Pra quem tá curioso da artilharia e da Libertadores, estamos com três gols. A dois do líder, o Júlio Ortiz e o Gabigol. Já na artilharia do Brasileirão, o Pereba é o quarto com sete gols. A dois do Zarate, o que inclusive fez dois gols no nosso time. Mais um jogo do Brasileirão. Bola rolando contra o Vozão. Mas o jogo é no Beira Rio e não no Castelão. Vamos lá. Dá opção, dá opção, time. Boa. Por cima da marcação, Perebinha. Bate. Não pegou forte. Pereba pede. Vai dentro da área. O corte olhou, bateu. Nossa, mano. Eles enfiam a cabeça ali na frente do nada. Não sei como. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Pereba subiu de novo. Busca no ângulo o goleiro do Ceará. Esse episódio a gente já teve três chances de bola de cabeça, mano. Raridade que tá acontecendo três vezes. Boa, boa, boa. Vai, gira e bate. Limpou. Parou, parou, parou. Falta nele. Vamos ver qual a cor do cartão. Nem cortei não, mano. O juizão é literalmente amarelão. Olha a jogada. O Pereba nesse cortinho tá matando os adversários. E eles não deixam o Perebinha. Bateu uma falta sequer, mano. Vamos ver na batida perfeita do Bosquilha. É gol do Inter. 1x0 no placar. Passa de bola deve estar uns 80 para o Inter, mano. O Ceará não toca nela praticamente. Aí o Pereba rola. Ela na esquerda passou livre no meio. É só bater colocado. Ele bateu. Mas tocou em alguém. Escanteio para o Inter. Vamos ver qual é desse escanteio. Uma bola curta. Jogada tramada. O Perebinha pediu de fora da área. Voltou. Bateu de primeira. Mas o Pereba. Pelo amor de Deus. Os caras gostam de fazer falta no Pereba, hein. É uma atrás da outra. Quando não é pênalti, é muito próximo da grande área. Uma bola frontal. Vai Bosquilha de novo. Tentando o segundo gol na batida perfeita. Vamos ver. Na gaveta. É gol do Inter. 2x0 no placar. Gabriel Bosquilha está monstrão nessa batida. Posse de bola, como eu disse, mano. A gente está dominando demais. Dominou também. Perebinha. Sobrou. Na boa. Limpou. Opa. Mais um. Mais um. A terceira falta aqui. O Pereba acaba ali, mano. Ele está mítico nessas bolas. Olha só. O cortezinho. E foi dentro da área, hein. Foi dentro da... Juiz. Juiz foi na linha, na risca da grande área. Quando é na risca, é pênalti. Juizão não deu. Deu essa falta. Mas para o Bosquilha é meio gol. Vamos ver. Vamos ver. Vieira. Gol do Internacional. 3x0. 3 faltas sofridas pelo Pereba e 3 gols do Bosquilha. Mano, um negócio inacreditável disso acontecer. E tem bola. Tem contra. Ataque do Colorado. Já pediu essa. Vai na boa. Vai na manha. Passa, irmão. Toma esse bolão. Perebinha acompanha de novo. Girou para bater no cantinho. Mano, na moral. A gente bateu o recorde de sofrer faltas nesse jogo. Já foram umas 8 só no Perebinha. E temos aí a última bola da partida, provavelmente. Mas, ah, velho. Opa. Vai, vai, vai. Nossa, mano. Chegamos atrasado. Vai acabar a partida. O Inter recupera. Tem mais um ataque. Juizão está gostando de emoção. Aí o Pereba. Calcanhar maroto. O Prada. Aquela provocada. Mais a devolução. Fim de papo. Hatch Freak de Gabriel Bosquilha. Só em cobranças de falta. E só em cobranças de falta sofridas pelo Pereba. Já o seguinte. 16ª rodada foi embora. 5ª posição. São as 6 pontos do Líder Santos. Tamo juntasso. E até a próxima molecada.